Ladies and gentlemen, boys and girls, com vocês, eu! Porque ele vive o segredo do amanhã Porque ele vive, temor não há Mas eu pensei, eu sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Salve, salve todo mundo, todo mundo, rapaziada No vídeo de hoje, galera, é o seguinte Começando essa intro com um coral Foi, foi, tô com aí, tô com aí É o coral, mas é a dupla do coral E galera, é o seguinte Hoje estou aqui na casa dos Hunters Como vocês podem ver A gente tá aqui no lugar da casa Que eu acho que ninguém sabe que existe Mano, acho que os caras nem gravou aqui Nesse lado aqui ainda É bem pouco, mas é pra vocês verem como a casa é grande E galera, é o seguinte Hoje eu vou fazer uma surpresa pro Thiago Reis, galera Isso mesmo O que você acha da surpresa? Doordi sabe? Não, eu sei Da hora, né? É uma coisa que ele usa muito E eu vou, gosta muito, tá ligado? E a gente vai fazer uma reforma, mano Uma reforma Então eu chamei o Eduardo pra me ajudar aqui E o que a gente vai fazer? Vem cá Vocês sabem que o Thiago é um cara muito radical, né, mano? Ele rampa, anda de bicicleta Anda de várias coisas E ele adquiriu recentemente uma rampa de BMX Eita, cadê? Cadê? O Eduardo? Pega o balde lá Que eu esqueci do balde Nossa, vai lá, vai lá Que eu vou mostrar pra galera aqui Nossa, tá vendo mal Nossa, tá vendo mal Vai lá E galera, é o seguinte Essa aqui é a rampa do Thiago, mano Tiago tem uma rampa de rampa Rampa! Rampa! E galera, é o seguinte A rampa dele é uma rampa da hora Ela é toda de metal Porém, como vocês podem ver A situação dela tá precária Precária Ela tem que fazer aquela reforma clínica A gente vai ter que fazer uma reforma nela Tipo assim Tipo aquele programa de discover Que os caras reformam uma coisa velha, tá ligado? É o que a gente vai fazer Vizinho do YouTube Dos caras reformando 38 É a gente, mano A gente vai reformar Uma rampa de BMX De Downhill De uma rampa, né? Tá ligado? E vamos aproveitar que recentemente Se ele gravar um vídeo aqui no lago E vamos lavar ela, né? E a gente vai pintar essa rampa inteira E vocês vão decidir a cor aqui nos comentários Ainda nesse vídeo a gente vai comprar as tintas Deixem nos comentários qual cor ficaria mais legal na rampa do Thiago Então, galera Eduardo, vamos começar o trabalho árduo Ó, daqui a gente vai mostrar A gente já pegou um balde com esse aqui Pra gente jogar água Com uns produtinhos aqui de limpeza Com uma buchinha de aço E Eduardo, agora, fio É braço pra quem tem Que não vai ter que ser legal isso aqui Vamos tirar o tênis? Mano, a gente vai ter que entrar aqui no lago, tá ligado? Nossa, mano, tá calor Eita, mas a água tá um gelo, velho Eu não sei por que essa água tá gelada assim É esse sentimento É uma lama aqui, mano É meio escorregadinho Tem que tomar cuidado Então, Eduardo Seguinte Vou passar um macete aqui Vamos pegar uma buchinha de aço Um desengripante E um pouquinho de detergente E a gente... Isso, caralho Não, já vai cair aqui já, ó Aí, ó Vamos jogar o deterjola já É só pra dar uma lavadinha Mano, já joga um desengripante Um pouquinho aqui, ó Desengripante É, mas é o nome É pra quem tem gripe, desengripa, é? A rampa tá com gripe Ó E agora, Duco, começa Esfrega Mostra como que vai ser É, vai ser... Essa aí é melhor Essa aí é melhor Vamos só molhar ela inteira Pra gente... Mano, tirar o ferrugem dela, tá ligado? Pra tinta pegar certinho Vamos limpar aqui atrás também, ó Vamos limpar a rampa dele inteira, é Vai tacando água Vai esfregando E vai tirando a sujeira, mano Aqui atrás também, Pia, ó Tchau, preguiça Adeus, cheirinho de suor Mano, deixa eu engarrear minhas carças aqui E vim aqui atrás Porque olha aqui Aqui atrás tá difícil, hein, Eduardo? Nossa, tá sujeito Nossa, caramba, mano Eu vou passar um desengripante aqui Ferrugem, mano Ferrugem, mano E a gente vai ter que esfregar Então, galera Vamos esfregar Que eu acho que vai demorar um pouquinho E quando a gente terminar A gente volta Bom, galera Se passou algum tempo Já deu uma limpadinha aqui Mano, ó Ela é enferrujada E a gente esfregou o máximo que deu Pra tirar o ferrugem Pra a tinta pegar, tá ligado? Então, agora a gente vai deixar aqui no sol Pra ela secar completamente Aproveitar que o sol tá forte Rapidinho ela seca, tá ligado? Então, vamos lá comprar a tinta? Bora, bora, bora Agora, galera É a hora da gente decidir a cor dessa rampa Que cor que vocês acham que eu vou colocar nessa rampa? Preto? Metálico? Verde? Azul? Amarelo? Vermelho? Deixa nos comentários, mano O que vocês acham? Mas eu e o Eduardo já tem meio que uma cor na cabeça O problema dessa rampa vai ser pintar aqui atrás Porque aqui atrás é meio difícil Tá enferrujado É até lá embaixo Mas a gente vai dar um jeito, mano Vai ter que pintar até a parte que nunca vai dar pra ver É, vai dar trabalho Mas vai dar certo Tá ligado? Aproveitar que o Thiago ainda não chegou, mano O Thiago tá atrasado hoje, cara Já é duas horas Já ele não tá aqui na casa Tá bem metido Agora A rua Agora eu vou lá, então, comprar a tinta E decidir as cores, ó Ó, rapaziada Chegamos aqui E a gente vai escolher a tinta Preto brilhante O que você achou? O Eduardo tá sem máscara no bagulho Vai ficar mais, fica nervoso, mano A gente vai precisar levar, tipo, umas seis Laranja Laranja? Ah, não, laranja não Mano, que cor Mano, eu acho que o preto ganha Não tem O que é maguenta? Maguenta? Isso é um rosa Rosa choque? Isso é louco Ó, então eu vou pegar aqui, ó Segura aqui, ó Uma Você tá sem máscara, cara Ó, duas Três Preto brilhante Três 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 Preto brilhante Quatro Cinco Seis, vai Pra garantir Então, ó Pegamos Deixa eu ajudar vocês Pegamos seis Agora bora voltar pra casa Que agora, fi, a gente tem trabalho, hein? Bom, galera Já voltamos aqui para casa Ó, Eduardo Mostra aí Galera, é o seguinte O Thiago, mano Acabou de chegar, velho A gente tava chegando Ele tava indo atrás Só que ele não sabe, mano Ele tá lá pra dentro Então vai ser uma surpresa Ó, o carro dele já tá aqui Tem que ver se ele vai Ele não vai ficar sentado lá, né? Aquela parte que tem É, você não pode ficar sentado no vidro É, você não pode ver Ó, a rampa, Eduardo Secou Tá seca a rampa Secou, viu? Secou, Renato Renatão, calma Renatão Calma, calma Ó, então, galera Vamos pintar Porque agora, Du É a hora do trabalho, mano É a hora disso Ó, tá sequinho, mano Nossa, agora é só pra ser tinta, velho Segurei, segurei a câmera Tá vendo o solzão? Ó, galera, a gente pegou um preto brilhante Eduardão Hã Calma Calma Ó, vamos fazer a primeira A primeira tinta Eu vou começar de cima pra baixo Pode ser? Vai, vai, vai Vamos ver Vamos testar, né? E se essa tinta é boa Opa O quê? Não, é branco Vamos ver Mano, parece que só tá molhado Não, mas é que é É que é tinta, né? Ai, gente, por favor, hein Ó, não, Pia Vai pegar Vai pegar? Vai pegar Ó, ó Ó, Pia É essa a distância que tem que passar, ó Ó Nem menos nem mais Pra não escorrer, tá ligado? Ó É, não pode passar muito no mesmo lugar Senão ele vai Vai escorrer, ó E vem na calma, tá ligado? Vem na calma Vem na calma, ó Rapaziada, se liga Mano, eu não sei por que O meu gosto é cheio de tinta, sabia? Cheio de tinta? É louco, mano É bom pra caralho É igual a gasolina É igual a gasolina, mano Nossa, a gasolina é boa também Nossa, velho Daqui Tá dando impressão que nem tá Pintando Sério? Na câmera aqui Não sei, pô Mentira Deixa eu ver Acho que é por causa da luz Ah, aqui, ó Aqui dá diferença Deixa eu ver Aqui vai, ó Não, é, mano Tá vendo? Tá ficando preto Vai ficar pretinho, mano Ai, cheirinho de tinta Tipo assim Ela já era um preto Mas acho que o preto dela Ficou fraco, né? Não, não Vai passar umas mãos aqui de tinta Não, eu acho que era Preto mesmo Porque na luz Você não percebe, mano Cê pediu, sabia? Tipo assim, encontra Daqui, ó Daqui dá Ah, que tá bacana Não, não percebeu caralho Já, ó Não, é Ó, galera Então, mano Pegou a minha mão Como tá ficando E galera Tem seis latas de tinta ali Ainda vai passar Uma mão Duas mãos Vai passar bastante Pra ficar preto, mano Pra durar também Acho que o preto fosse Que ia ficar mais legal aqui, hein, Du? Será, mano? Parece que o preto fosse Que pega melhor, mano Não, vai pegar Primeira mão só, velho É, né? É, depois vai ficar brilhosão No sol Diferente É, mano Já tá mudando, ó Mas então, rapaziada Ó, vai pegar eu e o Du aqui Vai dar uma pintada Isso Ó, o louco pega aqui na câmera Já dá pra perceber a diferença Não, não, mas ó Quer ver? Aqui, ó Desse lado E dá pra ver até os meus erros Ó lá Então, galera Eu vou posicionar a câmera aqui De um jeito Que dê pra vocês verem A gente pintar certinho Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver se vai ficar bom aqui Nossa, ficou top, Pia Ó, então, galera Vamos começar a pintura Então vai se ligando no timelapse aí Editor, joga aquele clipe bolado Aquele timelapse Que é uma música legal Malada pra galera curtir 3, 2, 1 Bora Bom, galera É o seguinte Se passaram alguns minutos Já foram algumas latas de tinta Minha mão tudo suja aqui E galera, se liga, mano A rampa tá ficando zica, Du Nossa Não é? Não vai mostrar já Galera, eu vou mostrar Vou mostrar pra galera Como tá ficando Porque eu quero pegar a reação do Thiago Olha só essa rampa, mano Juro, faz a comparação Dessa rampa pra rampa que tava antes Antes tava, mano, tudo sujo e tal É outra rampa Não, é outra rampa Galera, olha isso, mano Ó, tá vendo que ali em cima Tem uma meio manchadinha e tal Mas é que a gente tá esperando secar Pra ver onde vai ficar mais manchadinha E passar de novo, tá ligado? Pintamos tudo aqui atrás Eduardo, só falta pintar Pinta aí, Du Vou mostrar Olha aqui embaixo É, olha lá, ó É um trabalhezinho, mano É, de pouquinho em pouquinho Pra vocês verem, ó Mano, faz o quê? Uma hora que a gente tá aqui quase, né, mano? Uns 4 minutos já, mano Ó É, mano Fica muito diferente Agora o Du vai terminar Essas duas últimas plaquinhas ali E, galera, é o seguinte Eu preciso ver onde o Thiago tá Parece que ele saiu, tá ligado? Só pra gravar alguma coisa Enquanto a gente deixa a rampa secando aqui Eu vou lá em cima Pra chamar ele, mano Demorou? Vamos subir lá comigo? Vamos A gente fica soado Vamos só terminar aqui Na hora que a gente terminar a rampa Eu vou chamar o Thiago Eu só quero ver a reação dele Galera, é o seguinte O Thiagão chegou aqui Tio, você já tá vendo Meio que de longe ali Nossa, tá aqui em que alguém fez Alguma coisa Alguma coisa Sem você Eduardo Filma aí, filma aí Finalmente alguém fez Alguma coisa por mim Sem eu mandar Eu tava parado ali Falei, olha essa rampa Que feia Tava frio Tá sem ferro já Ferro já? Nossa, mano Só que a gente ainda vai passar Tão monte de tinta Tem que esperar secar Não sei o que é 100% Mas, mano, já é outra rampa Mas, ficou na abrilha É, sujou tudo aqui já o vento, ó Mas, mano, ó Dá uma olhada Olha, você pintou ali inteira Você não pintou só aqui Aí, só falta pintar uns detalhezinhos ali Que a gente tá esperando secar Tem mais tinta ali, ó Já foi sete lá Ai, nego Já era pra mim ter pintado Desde o primeiro dia que eu comprei ela, mano Mano Vamos perguntar agora Você curtiu, né? Mano, eu curti, mano Ah, nego A minha mão Na moral, meu Na moral? Ô, nego Não, mano Curtiu, já Você curtiu, você curtiu Ó, vem com os bracinhos de rex aqui, mano Na moral, meu Ó, filha da mão Ah, eeeh Eeeh Bocózão Olha lá, o bobão Sujou tudo, rapaz Mais uma mãozinha mesmo É, a gente vai passar outra mão de tinta Nossa, ficou top Esperar secar 100% Brevemente eu vou fazer um upgrade Vou colocar um dinossauro ali, ó Vou mandar imprimir Nossa E colar um adesivo, viado Daí ficaria da hora, né? Um dinossaurão Aquele colorido Nossa Quem é que precisava pintar? Hã? Porque tava Se molhava e ficava muito liso Ficava muito liso É, e é Eu pensei em você Eu comprei uma tinta antiaderente De pneu de BMX E aí depois a gente vai colocar uns pedaços de lixo aqui Ah, da hora Não, aí é Pra dar uma segurada, né? Aí, mano, isso aqui é uma rampa profissional, velho Se a gente, tipo Conseguir meio que fixar ela no chão Em algum lugar Mas é foda que você fica levando ela pra lá e pra cá, né? Não compensa, mano Ó, a gente lavou ela no laje A gente jogou ela lá dentro, mano Imagina pra tirar, viado Pesado pra caramba Pesado Não, um pedaço Não, apesar de uns bagunzinhos Ah, tô tomando uma beca, cara Então Você curtiu mesmo? Curtiu Tá bom, então, nega Então essa é a sua nova rampa Ficou legal Não, ficou massa Ficou nervoso Precisava de um trato Só passar uma mãozinha aqui Pra terminar Rapaziada, é isso Fiz uma surpresa pro Thiago Né, mano? Ele usa essa rampa aqui Mais do que usa a casa dele Eu falei Eu falei Tipo assim Eu não falei o que você fez Mas eu falei Galera, o que você imagina que ele fez aqui? Ele pulou no laje O vídeo tá saindo agora às quatro Tá zoando Esse vídeo é pra domingo Rapaziada Se você gostou desse vídeo Vai deixando muito seu like Deixa aqui nos comentários Mano, o que vocês querem que eu faço Aqui pros caras da casa Não vai dizer Reforma Corta a grama pro Elton Mas eu já faço isso de graça Tamo junto É nóis Olha meu pé aqui Tava pintando meio fio Tamo junto É nóis Opa, calma, calma O vídeo terminou Mas tem outros vídeos aqui Que eu tenho certeza Que você vai gostar Então assiste, assiste, assiste Tava pintando meio fio Tava pintando meio fio Tava pintando meio fio